Coisas novas vais-tu ver, mas depois vais dizer, não percebi. No teu jovem coração, vives na confusão, já compreendi. Hás de sobreviver, pois apoio tu vais ter, os entraves nós vamos vencer. Ao teu lado estarei, que orgulho sentirei, e a força está em sermos um. Sempre um, somos um, somos um, sempre um. Filha de um rai nasci, meu destino eu vi, mas quem sou eu? Confiar no coração, buscar paz e razão. Ai quem sou eu? Filha, tu vais crescer, maus momentos hás de ter. Buscando a paz e a verdade. Sempre há soluções, nas piores situações. Temos força, porque somos um. Somos um, somos um, sempre um. Somos um, somos um, sempre um. Somos um, tu e eu, como a terra e o céu. O sol traz a felicidade. Este reino é meu e um dia será teu. E a força está em sermos um. Enquanto vive-se aqui, vai ser assim. Vais-te compreender, não é? Somos um, somos um, sempre um. E a força está em sermos.